do evento multifeira que acontece a partir de sexta desta semana em estrela primeira-feira com público presencial aqui da região, a segunda com público presencial no estado do Rio Grande do Sul. E estão conosco um dos representantes, o Pedro Bart, que é responsável pelo setor agro na Cacis e o secretário da Agricultura da Estrela, o Douglas Sulzbach, dentre outras informações, principalmente a questão do agro, o que representa o setor agro para a estrela e por isso esta vitrine que a estrela multifeira quer propiciar. Começamos com o Pedro Bart, não é atuante no setor agro, mas é derivado, ele vem do setor, vem deste setor, as suas origens estão ligadas ao interior, né Pedro? Bom dia. Bom dia, Paulo Rogério, é uma satisfação a gente voltar à Rádio Independente, nós já temos um passado, né Paulo Rogério, teu trabalho junto conosco no município de Estrela, fazendo a cobertura na Câmara de Vereadores e nós te conhecemos de lá. E esse belo trabalho que tu vem desenvolvendo aqui pro Vale, sempre dando as comunicações muito cedo e formando o nosso pessoal. Quero te cumprimentar nesse trabalho e tudo que tu já fez para a nossa comunidade. Obrigado, Pedrinho. Obrigado. É o seguinte, que eu acho que foi um caso, assim, bastante de, de, do nosso grupo de trabalho da Cacis em fazer ou não fazer a multifeira 2021. Nós vimos aqui no Alto Aquari que muitos das nossas entidades desistirem em função da questão da pandemia, né? Mas a, a feira de esteio nos deu força, né? Nós temos coragem, né? De fazer. E nós normalmente temos a nossa multifeira no ano dois, no ano ímpar, né? 2021 e enquanto que Lajada, nosso vizinho, nosso município vizinho, tem sempre, principalmente, anos pares, né? E vocês veem bem, Paulo Rogério, no ano que vem, né? Nós vamos, quem sabe, ter muitas feiras. Lajada vai ter com duas, né? A questão da, da, da Espovalle e também da, dos móveis, né? Espovalle. E não vamos ter Cruzeiro do Sul, vamos ter, quem sabe, Santa Clara, vamos ter Encantado, Teutônia. Então, vamos ter muitos problemas nesse sentido, né? Tudo vai se focar no mesmo época, muito parecido isso aqui, né? E nós achamos que temos que ter essa coragem e temos que realmente movimentar a economia do vale e dar um pontapé inicial nesse sentido. O setor agora é representativo em Estrela. Sim. O que que está acontecendo conosco em Estrela? Hoje, o setor primário, né? Ele significa 36,3% do valor adicionado bruto em Estrela, perdendo somente para a indústria, né? Superamos serviços, superamos comércio. Então, é a fonte de arrecadação, especialmente da área pública do município. Mais de um terço. É. Então, e tem mais um detalhe, a tecnologia avançada, mas para isso nós temos que complementar a faculdade de La Salle, que está com a formação dos jovens no agro, né? E muitos desses jovens voltaram junto às suas famílias, né? E estão junto com os seus pais, estão desenvolvendo. Nós não perdemos nada pela tecnologia, a tecnologia, especialmente para a Europa. Eu estive na Europa, que eu sou minha, uma das coisas minhas é dançarino também, né? O Paulo Rogério. Eu danço com o Foucault, o cara é Mauíza. Nós tivemos um bom período na região lá da Europa dançando, né? E eu estive visitando também regiões da agricultura. Já faz o quê? Uns 15 anos. Nós não estamos perdendo mais nada para essa gente em tecnologia, estamos avançados em questão da qualidade, produtividade para o animal. Estamos com isso aqui, então. Estrela realmente está despontando nessa questão do agro, né? Nós temos empresas fortíssimas, né? Grandes investimentos no meio rural. E para isso, como eu estava dando esse dado aqui, eu acho que nós temos que nos preocupar mais com o agro e trazer o agro junto a CACI, formando uma única força, né? Uma força onde nós podemos, quem sabe, ser útil na inovação, no acompanhamento do trabalho, né? De trazer cursos de formação, né? Então, então, tu tem uma demanda muito grande junto com eles para realmente fortificamos esse nosso, essa região lá. Claro, e até a questão da própria legislação, né? Não, não a legislação estadual ou federal, mas a legislação municipal que, que propicia alguns, alguns, tire alguns gargalos do produto chegar até o consumidor, aquele que é produzido lá no interior, né, Pedro? Sim, sim, não tem nem dúvida. E aí a CACI tem um papel fundamental. É, são uns pequenos dados, né? O secretário de Agricultura até pode, Francisco, até um pouco melhor. Nós somos, temos oito agroindústrias em Estrela, né? Temos 965 propriedades rurais. Em área que cultivava, né? São onze mil setecentos e quatorze hectares de área rural. Enquanto que a média no Vale da Aquaria é em torno de três hectares. Eu estive trabalhando na CIC, do Vale da Aquaria, tem mais ou menos esses dados, né? Que a gente acompanhou um pouco esse trabalho, né? São mil e quinhentos e cinquenta e seis agricultores. Estrela, hoje, é o maior produtor de suínos do Vale da Aquaria, em torno de oitenta, noventa mil, né? Suínos alojados. Pode me confirmar isso aqui, né? E no leite nós temos duzentos e noventa produtores. Nós estamos produzindo anualmente em torno de quarenta e milhões de litros de leite. E aquilo que nós já estávamos falando, somos um dos primeiros municípios do Rio Grande do Sul, me parece, em produção do leite. Importante, né? Douglas, este número citado pelo Pedro, ao redor de novecentos e sessenta propriedades, significam novecentos e sessenta talões ativos, propriedades ativas. Não é só constar lá no talão, né? E ele cita que passa pouco de mil agricultores. É um número reduzido, média propriedade, não é, Douglas? Bom dia. Bom dia, Paulo Rogério, bom dia, Nicolas, bom dia aos ouvintes. Então, Paulo Rogério, como o Pedro falou, né? São novecentos e sessenta propriedades rurais, né? E temos um pouco mais de mil, mil e quinhentas produtores, então, ativos no município de Estrela. A tecnologia tem que fazer valer, né? Tem que fazer valer, sim. Porque mão de obra quase não tem mais. É, hoje, hoje a gente vê, assim, realmente as propriedades com bastante tecnologia, já. O que a gente percebeu que, ao longo do tempo, né? A propriedade que não investiu em tecnologia e também na questão da qualificação da mão de obra, realmente fica pra trás. Então, hoje a gente realmente percebe isso, né? Que é o investimento em tecnologia das propriedades rurais do município de Estrela. Qual é o principal estrupício, diz o agricultor, para a atividade dele em Estrela? Qual é o principal problema que ele enfrenta lá? Então, Paulo, quando a gente assumiu, no governo de Estrela, a Secretaria da Agricultura, né? A gente teve uma das principais demandas que vinha a nós era a questão de acessos e estradas, né? Então, prontamente o governo percebeu essa demanda, né? E prontamente foi, então, incumbida a Secretaria da Agricultura a fazer essa tarefa. Então, desde o início da gestão, a gente vem fazendo esse trabalho, né? A gente vem cumprindo essa demanda aí, que é fazer a manutenção das estradas dos produtores no interior do município, como a gente fala, as estradas vicinais no interior do município. E, da mesma forma, também auxiliando na propriedade rural com a manutenção dos acessos dos produtores. Douglas, como é que está a saúde do agricultor de Estrela? Especialmente da agricultora. Sim, sim. Como que a gente pode perceber, assim, que o pessoal está bem ativo, tá, Paulo Rogério? A gente também percebe que o pessoal, assim, tenha, vamos dizer assim, a gente percebe no município de Estrela que a força de vontade que o produtor rural tem. A gente chega na propriedade, a gente é muito bem recebido, né? A gente vem fazendo uma, como poderia dizer assim, um trabalho muito árduo nessa questão de estar presente na propriedade rural. A gente faz questão de ir lá na propriedade rural, né? Conversar com o produtor, ver quais são, de fato, as demandas que ele tem, de que forma a Secretaria da Agricultura pode vir auxiliar no desenvolvimento daquela propriedade. Então, a gente percebe hoje essa receptividade boa, né, com o produtor rural, com a Secretaria da Agricultura. E dentro dessa característica que Estrela tem de ser, ter muita força no setor agro, a Multifeira, que é o evento que inicia na próxima sexta, também tem uma característica forte, que são as exposições de animais. Teremos mais uma vez esse ano, o que vai ser exposto a partir da próxima sexta-feira? Isso, Nicolas. Então, nesse ano, então, né, vamos dizer assim, um ano atípico, né, como o Pedro falou, a gente vai, vai ser uma das, vai ser a segunda-feira, então, assim, a ocorrer no estado, assim, com presença massiva de público, né? E não poderia ficar de fora, então, o Salão do Agro, que é destaque na Multifeira, né? Então, esse ano, a princípio, serão exibidos trinta e três animais da raça de bovinos, serão, entre elas, a raça holandesa, a raça jersey, teremos alguma coisa de raça de corte, tipo Angus, Hereford, teremos também doze ovinos, teremos caprinos, teremos coelhos, e esse ano também nós conseguimos trazer aves ornamentais, teremos casais de aves, né, teremos são seis casais de aves pequenas e mais sete casais de aves grandes, né, então... Paizão, pavão. É, pavão, então a gente vai ter esse diferencial, que a gente percebe, assim, que numa feira é um baita atrativo, é um baita atrativo. Então, principalmente, isso, é, crianças, né, assim, adoram essa parte, então... Já estarão a partir de sexta. Exatamente, já a partir de sexta já estarão lá, é. E também a gente tem esse ano uma novidade, então, né, que é o primeiro concurso leiteiro, né, que vai ser promovido esse ano durante a multifeira, tá? Então, a gente teve, durante as reuniões que a gente realizou com a comissão, né, a gente teve essa ideia, então, de a gente promover na atividade leiteira, então, esse concurso leiteiro, não é algo para fazer disputa, mas sim para a gente mostrar, incentivar e mostrar a força do, 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 da bacia leiteira no Vale do Taquari em Estrela, né? Só para a orientação e para conhecimento do, do público em geral, o concurso vai ser feito a partir de três ordenhas diária, diárias? Então, a princípio, são três ordenhas por propriedade que a gente está monitorando, tá? São duas ordenhas... Não é lá na multifeira? Não, não. É um sistema de monitoramento prévio? Isso, esse sistema foi feito nas propriedades justamente para a gente, vamos dizer assim, evitar aglomerações durante o espaço da feira, né? E até o estresse dos animais, né? Isso, o estresse dos animais, né? E por ser algo novo, né, a gente, então, optou por fazer nesse formato, né? Então, são avaliados, são feitas três, são acompanhadas três ordenhas nas propriedades, né, durante a manhã e durante a noite, né? E serão, então, avaliados, no caso, serão premiados no dia da feira, que vai ser no dia, vai ser no dia seis, que vai ocorrer essa premiação, tá? São nove produtores inscritos, então, serão premiados a vaca mais produtiva durante o período total de acompanhamento, a vaca mais produtiva numa única ordenha, a novilha mais produtiva, que seria uma vaca de primeira cria, como a gente fala, né, uma premípara, propriedade destaque e propriedade destaque geral. Então, também são duas categorias, que seriam, então, a ordem a robotizada, né, e a ordem a convencional. Então, são essas duas categorias também que serão, eh, será feita essa distinção, né? Normalmente, o o agricultor programa pra vaca parir, normalmente, na época do inverno, para ter um um up na produção de leite, né? Nós já estamos escapando um pouquinho dessa estação mais fria. Foi feita uma programação prévia com os agricultores interessados em participar para que ele, para que ele inseminasse a vaca com o nascimento previsto na época? Não, a princípio, né, como a ideia surgiu ali no meio da pandemia, a gente não tem, não tinha essa certeza absoluta, então, a gente fez, a levou, levou essa proposta para os produtores, né, e quem comprou a ideia, então, como a gente poderia dizer, realmente não, não estava, né, precavido. O que que a gente, é, o que a gente percebe que o produtor, como ele já conhece, tem hoje o controle total, né, a gestão do seu, da sua propriedade, a questão do rebanho, ele de fato vai escolher as vacas que que mais representam, né, na na propriedade dele, as vacas mais produtivas. Vai passar de cinquenta litros. Com certeza. A gente vai ter vaca perto de oitenta, Paulo. Diário. Três ordenhas. Não, e uma, é, numa ordenha diária. É que a mecanizada é um processo mais repetitivo ainda, né? Isso, isso. Quando é robotizada, né? Exatamente. Você acha que se aproxima de oitenta? Se aproxima de oitenta. Isso é recorte. É. Temos vacas campeãs aqui no município. A produtividade média se aproxima de trinta litros. Isso. No município Estrela, hoje é, como o Pedrinho colocou, quarenta e dois milhões de litros anuais e como rebanho que nós temos, nós nos aproximamos dos trinta litros de média. O estado não passa de quinze, dezesseis. É, temos isso, né? A média. Estado, é, no no total do estado, todas as propriedades. Tá bem, e vão participar os agricultores Hélio José Werman, também o agricultor Gerson Sulzbach, Hélio Fayol, Fayol, não é fio, o fio também tem, o seu fio lá tem um tem, tem. Um rebanho acentuado, mas é o seu Hélio Fayol, o seu Hilário Fayol, o José Adão Brown, o Nilo Blume, o Pedro Collet, Pedro Reinaldo Lenhart, o Roberto de Oliveira, também vai estar participando, são os os agricultores inscritos e participativos. Isso. Claro que esse controle é lá na propriedade. Isso, isso. Os vencedores. Isso. Vão estar representados. E eu não posso deixar de destacar, então, o trabalho árduo que, de quem está fazendo esse acompanhamento, né? Hoje, esse trabalho, no caso, na propriedade, está sendo empenhado pela Imater, né? Pelos técnicos da Imater e também pelos técnicos da Launer. Então, estão fazendo esse acompanhamento nas propriedades, né? E além disso... Vai ter o direito ao banho de leite, não? A gente tá avaliando ainda. A Expointer tem o banho de leite. Isso, isso. É. E, como eu poderia dizer, além, então, desse, desse evento aí, do primeiro concurso leiteiro, né? A gente também, vai ter, na exposição de animais, no dia trinta, a gente vai ter um, como poderia dizer, assim, um julgamento, seria uma, um desfile, né? Com as novilhas e também a gente vai, tá, tá promovendo, assim, uma premissão pras novilhas mais bonitas, que se, que se destacam ali, né? Na feira. Na feira, isso, é. Então, então, trabalhando pro produtor deslocado e desanimado, mas é bacana, bonito, né? Então, assim, tá, a procuração do agro tá bem rechada, né? Então, além desses que eu já citei, vamos ter também, é, painel técnico com alguns produtores, temos lançamento de, de doce de leite e da, da nossa Estrelate, né? Que, que recebeu o último, último mês, três prêmios pela Federação, né? Opa. Então, vamos ter um lançamento lá que vai ser bem legal, bem bacana, né? E fora, então, os outros eventos mais, ah, voltados, né? Pra, tem também o lançamento da Patrulha Rural. Da Patrulha Rural, importante falar isso, é. Mas, só pra completar essa questão da Estrelate, né? É, você sabe que a Federação, eh, todos os anos tem a questão da premiação, né? É, foi o nono concurso, né? É, e Estrela, o caso dessa, né? Estrelate, né? Essa, que produz leite A. Nós temos no Rio Grande do Sul duas empresas que produzem leite A, né? No, na embalagem aqui, do, do saquinho. Sim. Tá. Aquele, aquele que, que tem duração de três, quatro dias. E eles foram, é, premiados dentro da porteira e fora da porteira, né? É, o Nilo Cortes fez um programa, inclusive, aqui, citando o trabalho da Estrelate, é elogiado, porque o leite A não é fácil de ser produzido. É, e eles estão lançando agora, na multifeira, vai ser lançamento doce. Doce de leite. Doce de leite, então. Também com um alto teor de, de nutrientes, como eles fazem com o leite A, né? Ah, isso é uma questão que o Douglas estava colocando, eh, esse concurso do leite, eh, nós estamos fazendo isso dentro do município de Estrela, estamos iniciando esse trabalho, Paulo Rogério, mas o objetivo nosso é uma próxima oportunidade regional. Regional. Regional, né? Apenas pra citar o que é regional e chama muito atenção também na feira, é as agroindústrias e aqui eu tenho uma lista e olha, tem diversos municípios, não só aqui de Estrela, inclusive fora da região, uma gama muito importante também de agroindústrias presentes na multifeira. É, serão, serão trinta e duas agroindústrias inscritas, né? Entre elas com cucas, biscoitos, pães, bolos, conserva, melado, suco, etc. Então, tem de tudo ali, né? Pra. Tá bem. Pra gente poder aproveitar aí a multifeira. Douglas, obrigado pela presença, cumprimentos pelo trabalho, não só na multifeira, mas também na Secretaria da Agricultura. O pessoal tem elogiado a tua atuação, a tua presença no interior. Parabéns. Obrigado, Paulo Rogério, obrigado, Nicolas. Agradeço aí o espaço, né? Em nome do governo Estrela, do prefeito Elmar, desejar um ótimo dia a todos e um abraço. Pedrinho, abraço. É, uma alegria muito grande nós teremos essa oportunidade de nós levarmos o assunto a nossa região do Maltaquari, né? E eu acho que uma outra oportunidade, Paulo Rogério, nós vamos comentar um pouquinho sobre o trabalho da CACIS no Agro. A Rádio Independente vai estar trabalhando na multifeira e com vários programas assim bem, bem focados, né? Lá na multifeira, nós vamos estar trabalhando lá e aí vamos ter essa oportunidade, sim, Pedrinho, sem sombra de dúvida. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Paulo Rogério. Tá bem, Pedro Bart e o Douglas, o Douglas Souza Barra é secretário, o Pedro Bart está secretário da Agricultura e o Pedro Bart representando a CACIS, setor agro da CACIS. A multifeira começa na sexta-feira, sexta-feira desta semana e outra outra atração é o seguinte para a CACIS. A multifeira começa na sexta-feira, 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 Obrigado.